Passar um período longe de casa para viver uma realidade totalmente diferente. É assim que os alunos do Colégio de Santo André vão aproveitar suas férias num projeto chamado Evangelismo ao Extremo. Nós desenvolvemos diversos projetos. Distribuímos mais de duas mil peças de roupas, catamos lixo das ruas, pintamos casas, distribuímos alimentos, mais de 300 quilos de alimento essa semana. A gente sai de casa com outra ideia do que é, então quando a gente chega aqui é uma surpresa muito boa encontrar pessoas que precisam e a gente pode ajudar, a gente tem como ajudar. Então é muito bom, muito diferente da minha realidade e eu gostei disso. O projeto está sendo realizado na comunidade de Parque do Agreste, em Vargem Grande Paulista. E no último domingo foi realizada uma feira de saúde para toda a população. Quem chega na feira de saúde faz um cadastro e depois passa por diversas tendas e aprende sobre variados temas relacionados à saúde. E agora eu vou fazer esse rodízio para mostrar um pouquinho para vocês. E agora eu vou fazer esse rodízio para vocês. E agora eu vou fazer esse rodízio para vocês. Com todas as atividades sociais, será realizado um grande evangelismo na igreja local. Com tudo isso, o sentimento dos moradores da região é de verdadeira gratidão. Eu aprendi sobre alimentação, cuidar da saúde melhor, negócio de exercício e assim vai. Foi ótimo. Aprendi coisas boas e foi muito bom, é muito maravilhoso. Tomara que aconteça sempre essas feiras aqui porque é muito importante. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL